Vamos agora então pelo tempo de liderança da União, vamos a São Paulo com o deputado Kim Kataguri. Kataguri, presidente. Kim, desculpem, eu prometo aos senhores, deputado Kim, que na próxima viagem que nós fomos a São Paulo, sempre vamos no mesmo voo, ele vai me ensinar direitinho esse nome dele, não é? Mas parabéns, deputado, desculpa aí a falha aqui. Senhor presidente, senhores deputados, bom, primeiro que nós estamos aqui no dia 14 de março, no plenário da Câmara dos Deputados, votando o nome de Rodoanel. Pô, cara, de novo? Ou seja, o governo Lula foi tão incapaz de construir uma base, mesmo tendo 37 ministérios, que até agora a gente não votou nem medida provisória que criou, que extinguiu estruturas de ministério do próprio governo Lula. Meu Deus. Pra vocês verem a inoperância desse governo, mesmo com aumento no número de ministérios. Pra além disso, o ministro do trabalho ainda diz que os Correios vão substituir o Uber, caso o Uber saia do Brasil, que vai ter uma empresa estatal feita, tocada pelos Correios, e que vai substituir esse serviço. Isso, assim, é uma afirmação esdrúxula de quem não conhece absolutamente nada sobre a tecnologia de transporte individual por aplicativo. Além disso, Lula ainda anuncia, com apoio de setores do Supremo Tribunal Federal, que sequer deveriam opinar sobre legislações que tramitam nesta casa, um pacote pra regulamentar as redes sociais. E recentemente... Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. O ministro Alexandre de Moraes diz que quer equiparar rede social com meio de comunicação. Só que tem uma pequena diferença. Um jornal, uma rádio, uma televisão escolhe o que coloca na sua grade. Na rede social todo mundo publica o que quer. E é humanamente impossível fazer o filtro de tudo que é colocado na rede social. Aliás, as próprias redes retiraram mais conteúdo do que notificações do Ministério Público contra conteúdo ou do que decisões judiciais por parte, claro, do Poder Judiciário. Além disso, o gasto de R$ 400 mil, o presidente Lula, coitado, reclamando que é um sem palácio. É um sujeito que está, pobrezinho, morando no hotel e gastou R$ 400 mil para compra sem licitação de imóveis de luxo, com o dinheiro do pagador de impostos, com o dinheiro do mais pobre. A Petrobras anuncia que vai retomar os projetos que foram paralisados na Operação Lava Jato em razão de escândalos de corrupção. Ou seja, a volta do aparelhamento de empresas estatais para tocar projetos, no mínimo, duvidosos. Isso sem falar na proposta das empresas que foram condenadas por formar um cartel para vencer a licitação para roubar dinheiro público da proposta dessas empresas cumprirem a pena fazendo obra. É um negócio assustador. É como se o sujeito condenado por roubo fosse pagar a pena dele roubando mais. É um negócio absolutamente impensável. Isso sem falar no ministro Lewandowski às vésperas da sua aposentadoria, arquivando, suspendendo a ação que investiga as doações ao Instituto Lula. Também o Supremo, suspendendo o processo da Lava Jato contra aliado do presidente Lula e contra Antônio Palocci. Além disso, o STJ, reduzindo de oito para quatro anos a pena de Zé Dirceu, condenado também na operação Lava Jato. Sem falar numa série de invasões do MST pelo país, absolutamente criminosas, porque, ah, não, mas não cumpre a função social da propriedade. Primeiro que é mentira. A maior parte das invasões foram de silvicultura, de floresta plantada, que sequestra carbono e é premiada internacionalmente pela sua preocupação ambiental, social e econômica. Mas ainda que não cumprissem a sua função social, quem determina o que cumpre ou que não cumpre função social é o poder público, não é um agente privado. Eu, como indivíduo, não posso aplicar a Constituição como eu quiser, senão a gente vive numa anarquia. Mas, peraí, eu decido, então, que por pagar 40% de imposto, o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade está sendo violado. Então eu vou fazer um movimento para parar de pagar imposto e negociar com o governo o quanto eu vou pagar de imposto. Ou seja, estamos na metade de março, o governo sequer conseguiu votar a medida provisória para organizar ministério e tudo que a gente tem até agora é perseguição ao adversário político via Ministério da Verdade e grupo de trabalho de combate a extremismo e impunidade por meio dos tribunais que têm auxiliado todos aqueles acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, ex-membros ou membros do governo Lula envolvidos em escândalos de corrupção. E só para finalizar, não bastasse tudo isso, a gente tem quatro mulheres de ministros do governo Lula sendo indicadas para tribunais de contas nos seus estados para cargo vitalício. Realmente, o governo começa e começa muito mal e apanhando de si mesmo, sem sequer precisar de oposição. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que é muito jovem falque. Então,